Quem gosta da Simone Sebalha faz muito barulho agora! Hoje ela saiu de barra, só pensa por em mexer, mexer Sem segura se tem só de segurar, sem deixar, ela não vai se envolver A carta é uma loucura, vai ser na proibida e não tem costura Depois na meia noite eu fumo com censura, sensualidade pura A carta é uma loucura, se era proibida e não tem costura Depois na meia noite eu fumo com censura, sensualidade pura Se tem falta de fazer o dar, 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 dar Ficar demonstrado quando ele se mudou, dar, 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 dar Ficar demonstrado, vai mexendo, vai mexendo Faz um movimento no talento, vai mexendo Faz um movimento no talento, vai mexendo Faz um movimento no talento, vai mexendo Ae! Quem segue o Kevin no Instagram faz barulho aí meu Deus! Pra Serrum point no Instagram Você não quer ir aí Ae! E ae! Aí, família! Joga a mão pra cima ali, meu Deus! E aí, que respeita! Marocci! Agora eu quero ver! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mão no céu! E diz aí! O 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 É, minhas coleirinhas, isso é hit, é uma delícia que é hit Eu só tenho uma coisa pra dar lá, viu? Da, da, do, do Ei, quem quer te...